Eu tava com ele É o que? Olha o que ele foi lá Ah, vem pra lá Olha lá, pega o celular, meu pai Dá o seu, dá o seu aí, pai Vai, fala pra ele, ó Vai, Davi Eu tô filmando, ele quer tomar seu carro Ele perdeu o dele Isso aqui é pra fazer guerrinha Dá aí o carro, olha o que você ganhou pra você Pra você fazer guerrinha Jogar de míssel É tuíto? É, presta demais, não vou brincar não Solar, fama de mel, para o prefeito de Gratinha, né? É Prefeito de Gratinha, Gabriel, para o prefeito de Gratinha Aí, Davi Aí, esse aqui está carmelho Tiga o ato de penha, tiga o ato de penha Mãe, você é grande Mariel, tem um vídeo, tem um vídeo uma vez que você postou Você atravessa na sua ponta, não é? Olha o passo é curtinho Ah, eu tinha, eu não sei onde tem mais nada de bota É, perebo Passava ele empinando Chega lá na beira da ponte, eu pego Tá bom? Tá bom? É bom Mas você é forte a ponte Aqui, ó, aqui dá para descer, ó Tem uma casinha boa aí, ó Você é filé, ó Como é que ele abre a ponte? Você é cegada, só para o final de semana, eu vou lá para o rosto Dá para fazer, tem um trinchinho a calcura Vou passar para o escuro aqui, rapaz Vou ajudar você Ó, vou pegar o chilao Você nem tá suado, né? Tá suadão, né? Tá nada, né? É doido É doido o que, rapaz? É doido Ó o trator, Davi, novinho, Davi Zero, zero, ó o pneu dele Tá nem remendado, Davi, ó Que velho esse negócio Top, top, não é novo não? Só o motor, se tá novo Não, mas tá só o óleo derramado Claro, não importa o mesmo negócio Eu não, tô com medo do meu cair Tô segurando aqui, ó E tão filmando ainda, todo mundo, ó Vou botar lá no Fiotubius Acabou a água